Uma paulista fez bonito nesta quinta-feira no maior festival de cinema do mundo. Juliana Rojas, na foto ao lado do também diretor brasileiro Marco Dutra, ganhou uma menção especial do prêmio Nikon pelo curta O Duplo, em Cannes. O filme narra a história de uma professora que tem a sua vida transformada pela aparição do seu duplo, que começa a interferir em sua rotina e a impregnar a sua personalidade. Esta é a quarta vez que a paulista participa de Cannes. O diretor Walter Salles mostrou na véspera o filme Pena Estrada, baseado no livro de Jack Kerouac. O longa do carioca é um dos 22 que concorre à Palma de Ouro.